Bora galera, música nova do Viana, vai! Alô Deus, me diz com que custa ela, cerveja ela Como é que desenhou a boca dela? Será que exagerou na perfeição? E outra dessas você não faz mais não, 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 não Atende essa minha coração Vamos fechar assim, não faz ela se apaixonar Foi Deus que te fez perfeitinha, assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus que te fez perfeitinha, assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Já tá fazendo a Viana, show! Vai, merda, tu acordou? Vai, estourar! Estourou, papai, mais um do Viana!